E com as graças de Deus, declaro, essa sessão é aberta, convido o vereador Bacada para que faça um texto bíblico. Ouvi, pois, os capitões dos exércitos e os seus homens, que o rei da Babilônia pousará na Galileia. Palavra do Senhor. Passamos agora para que o secretário dessa casa faça a leitura da última ata. Ata de número 2337, barra 2015. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos quatro dias do mês de agosto de 2015. Às 19h, no local regimental, reuniu-se a Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Edinaldo Pereira de Oliveira, secretariado pelo Edil Marcelo Gomes da Silva. Compreceram ainda os vereadores Valdeir Jesus de Oliveira, Francisco Expedito Costa, Divino Olímpio dos Santos, Auxílio Escota Pacheco Neto, Marcelo de Oliveira, Cristiano Rodrigues, Adrebair Alves da Silva e Silviano Rodrigues Campos. Foram justificadas, junto à presidência da casa, as ausências dos vereadores, Flauzino Domingos da Silva Neto, Edinon Cândido Vieira e Eliana Souza Nogueira. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador Divino Olímpio dos Santos para proceder à leitura de um texto bíblico. Posteriormente, determinou o senhor secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que, submetido à apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade. Expediente do dia. De autoria dos vereadores e presidente do Legislativo, Edinaldo Pereira de Oliveira, foram apresentadas as indicações de números 109 e 110, barra 2015. Do vereador Marcelo Gomes da Silva, foram apresentadas as indicações de números número 119, barra 2015, e projeto de lei de número 73, barra 2015. Obriga a comunicação aos consumidores sobre o prazo de vencimento dos produtos que foram anunciados em oferta no âmbito do município de Tumbiara. Ainda no expediente do dia, de autoria do vereador Adebrair Alves da Silva, foi apresentada a indicação de número 112, barra 2015. Do vereador Valdeir Jesus de Oliveira, foram apresentadas as indicações de números 113, 114, 115, 116, 117, 120, barra 2015. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que efetuasse a leitura de ofício recebido na Câmara Municipal, através do presidente do diretório do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, cujo teor do ofício foi, o partido indica, como líder da bancada na Câmara Municipal, o vereador Expedito Costa. A partir da presente data, também deu entrada na casa através de ofício enviado pelo senhor Fábio Franco, gerente-geral da televisão Anhanguera, em Tumbiara, que na oportunidade ou mesmo solicita sua participação na tribuna popular durante a sessão ordinária do dia 5 de agosto de 2015. Sequenciando os trabalhos, o senhor presidente deu início à votação de matérias. De autoria do Poder Executivo, foi aprovado, em primeira votação, o projeto de lei de número 010, barra 2015, de autoria do Poder Executivo, a abrir no orçamento vigente crédito adicional de natureza especial e da outras providências. Em segunda votação, de autoria do vereador Valdeir Jesus de Oliveira, foram aprovadas por unanimidade o projeto de lei de número 64, barra 2015, dispõe sobre concessão de títulos de cidadania e da outras providências. E projeto de lei de número 65, barra 2015, declara patrimônio cultural municipal e da outras providências. O vereador Silviano Rodrigo Scampo solicitou a questão de ordem para comunicar a todos que está apresentando uma emenda modificativa no projeto de lei complementar de número 006, barra 2015. Também o vereador Marcelo de Oliveira, usando a tribuna, solicitou o envio de ofício ao presidente do sindicato dos feirantes de Tumbiara, solicitando do mesmo a cópia do Estatuto da Entidade de Extrato da Movimentação Bancária do mesmo, em relação dos feirantes que pagam energia, constando valores individuais. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando que fosse lavrada esta ata, que depois de lida e aprovada, levará a assinatura de seus responsáveis. Sala da sessão da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos 4 de agosto de 2015. Pela ordem do vereador Adebraí, bacana. Gostaria que V. Exª se convidasse para fazer parte da mesa o nosso comandante da Polícia Militar, o Daniel e a sua esposa com o seu filho. Que seja convidado o nosso comandante. Para nós é uma honra que o faça a presença conosco. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Frauzininho. Gostaria que o senhor pedisse um minuto de silêncio em respeito à morte da nossa professora Olívia Fagundes, a professora Olivinha, do colégio do Tim Maurício Carvalho, que faleceu ontem, e foi professora de várias educadoras aqui na nossa cidade, e foi enterrada e sepultada no nosso município no dia de hoje. que seja feita. Essa ata encontra em votação, em discussão, vereadores que for favorar, permaneça como estão, os que não estão, se manifestem. A aprovada. A aprovada.